O Senhor enviará o anjo para te proteger. Chegamos ao vigésimo quarto decreto. O decreto de hoje é dessa forma. O anjo do Senhor ficará do teu lado para te proteger. A palavra de Deus diz em Êxodo 23, do versículo 20 ao 23, assim. Eis que vio um anjo à frente de vocês para protegê-los por todo o caminho, e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Prestem atenção e ouça o que Ele diz. Não se rebelem contra Ele, pois não perdoará as suas transgressões, pois nele está o meu nome. Se vocês ouvirem atentamente o que Ele disser e fizerem tudo o que lhes ordeno, serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. O meu anjo irá à frente de vocês e fará chegar à terra dos amoreus, dos iditas, dos ferrezeus, dos cananeus, dos eveus e dos ebuzeus, e eu os exterminarei. Você entende, meu amado? O decreto de hoje, o nosso Deus vai disponibilizar um anjo para te proteger. E esse anjo vai à sua frente, guerreando contra todos os seus inimigos. A Bíblia vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra principados e potestades. Você não pode estar enxergando nada, porque nós enxergamos de uma forma natural. Mas se olharmos no ambiente profético, o céu e o inferno não param. Os anjos do Senhor lutam constantemente. A cada segundo do dia, você tem um livramento de Deus. E a partir de hoje, nesse decreto, o anjo do Senhor andará ao teu lado para te proteger. Você pode se sentir seguro, pois o Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Ele te ama e Ele enviará o anjo para lutar ao teu favor. O anjo do Senhor pelejará contra os teus inimigos. Sabe o que é o melhor de tudo? Você ficará tranquilo. Você, meu amado, você, minha querida, ficará tranquila. Porque o nosso Deus que vai enviar esse anjo é o anjo que vai lutar ao teu favor. Então receba aí, levanta as tuas mãos. Decreto de hoje, o nosso Deus assina esse decreto. Os anjos do Senhor estão se posicionando ao teu lado e vão guerrear todas as suas lutas. O anjo do Senhor te fará vencedor. A partir de hoje, você entrará para o ano jubileu com bênção recalcada, sacuridas e transbordantes. Se tem algum inimigo, se tem algum gigante ainda para ser derrubado nesse caminhar até o quinquagésimo vídeo, Anjo, fique tranquilo, fique tranquila, pois o anjo te lutará ao teu favor. O anjo te protegerá para que o ano jubileu venha nas tuas mãos bênçãos recalcada, sacudida e transbordantes. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba do alto da tua cabeça a planta dos pés de esta unção. Deus está te fortalecendo. Os anjos do Senhor estão trabalhando ao teu favor. E a vitória é sua, a vitória é sua, a vitória é sua. Posso ouvir o teu glória a Deus aqui abaixo nos comentários? A vitória é sua. Em nome de Jesus, receba, queridos. Receba essa vitória. O anjo do Senhor, quem vai lutar por você, ele te acompanhará. Ele te acompanhará. Querido, minha querida. Então tranquilize o seu coração. As tempestades irão paralisar. Esse gigante cairá por terra e a vitória será sua. Em nome de Jesus, receba. Em nome de Jesus. Coloca aqui abaixo nos comentários. Eu tomo posse desse decreto. Coloque aqui. Anjos do Senhor. Coloque abaixo nos comentários. Anjos do Senhor, guerreiem por mim. Eita glória. É vitória. É vitória. Coloque abaixo nos comentários. A hashtag. Ano Jubileu. Escreva-se nos comentários. Escreva aí. Anjos do Senhor, trabalhe ao meu favor. Diga aí. Santo, santo é o nosso Deus. Eu quero ouvir, queridos. Eu quero ouvir nos comentários a sua glorificação para o nosso Deus. Eu quero ouvir nos comentários. Ver cada detalhe nas suas escritas aqui abaixo dos comentários. Pois você é o escolhido de Deus. Você, meu amado. Você, minha amada, é a escolhida. Você está caminhando para o ano jubileu. O ano da sua restauração. É o ano da sua felicidade. É o ano da sua saúde completa. É o ano da sua felicidade financeira. Da sua liberdade financeira. Chegou o tempo. Chegou o tempo da vitória em sua vida no nível físico, emocional, financeiro e espiritual. Em nome de Jesus, você está autorizado para avançar. O anjo do Senhor está guerreando ao teu favor e ele andará ao seu lado, te protegendo contra todos os levantes e todos os inimigos da sua vida e da sua geração. Deus é contigo. Quero ver você no próximo vídeo. Não se esqueça, meu amado. Já se inscreva no nosso canal. Já deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para os grupos do WhatsApp. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amo todos vocês. Shalom, shalom.